Bom, professora Terezinha Beras, falando sobre o envolvimento de competências na Universidade Federal de Santa Maria. Mas olha, o Burri Turupi, ele escreveu um livro. Ele nunca me mostrou, ele disse que ia me mostrar, mas nunca me mostrou. Sabe como é que ele chamava o título? Seu livro, artigo, não sei, era marquesano. E quem mandava dentro da universidade era marquesano. E aí, informações... É verdade, na época, no tempo dos reitores lá. Não tinha essa frescura ali. E é isso aí, o outro te impõe, o outro te caga. E eu comigo, ninguém me leva. Ah, não me leva mesmo. Todo mundo me respeita e eu respeito todo mundo. Terezinha um conselho aí para as futuras gerações? Futuras gerações? Firme, conselho firme. Tenha dignidade. Ser firme nas suas decisões e não ter medo das... E não ter medo das coisas que acontecem, dos improvisos de uma comissão. Não tem tempo. Isso aí. Então, quem ver esse vídeo daqui a 20 anos vai ver. Então, Terezinha Veras dizendo realmente o que ela pensa.